Olá pessoal, o carnaval está chegando e eu estou aqui para contar tudo o que vai rolar no maior carnaval da região que acontece em Tibau. Você saberá agora como será essa grande festa. Todos os dias de carnaval a festa começará nas praias a partir do meio dia com paredões de som animando o público. Logo em seguida, a partir das 16 horas, haverá concentração das troças carnavalescas com orquestro de frevo na rua do Tubarão no centro. As troças percorrerão as ruas de Tibau até chegarem na Arena Show. Paralelo às troças, haverá o encontro de paredões em frente à arena. E por falar em Arena Show, a animação por lá começará sempre às 21 horas com shows no trio elétrico e no palco. Vamos conferir a programação? Anote aí! O sábado começará com o Tiaguinho puxando o trio. Em seguida, a banda Inala se apresentará no palco. Moído encerrará a primeira noite também no trio elétrico. No domingo, Solteirões abrirá a noite no trio. Na sequência, Forró dos Três comandará o palco. E encerrando a segunda noite de carnaval, mais trio elétrico. E dessa vez com a baiana Márcia Freire. Já na segunda-feira, quem abrirá a terceira noite de carnaval na Arena é a banda Forró Pegado. Em seguida, André Luvi subirá no palco. E pra finalizar, Grafite comandará o trio. Quem abrirá a última noite de Arena Show puxando o trio é Aviões. Na sequência, terá Baculejo no palco. E pra encerrar o carnaval 2013, terá plays animando geral no trio elétrico. Resumindo, o carnaval de Itibal, sem dúvidas, será o maior da região. A festa começará ao meio-dia nas praias, invadirá as ruas e terminará na Arena. Então, garanta já o seu acesso. Os pontos de vendas estão em Fortaleza, Natal e em Mossoró, lá no Centro Empresarial Caixara. Prepare-se para viver dias de muitas alegrias. A gente se encontra por lá. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti